Olá, alô! Bom, agora estamos aí com o microfone funcionando. Vamos continuar então aqui o nosso querido Dark Souls. Eu só vou dar uma olhada aqui na guia, se eu tenho algo melhor. Algo melhor eu até tenho, mas muito mais pesado, né? Vamos assim, por enquanto, então a gente vai continuar aqui explorando. Anorlondo. Queria jogar bastante hoje, não sei se vai rolar. É bem calor, eu não sei se vai rolar mesmo. Mas deixa eu dar uma olhada aqui só, se a gente está online certinho. Deixa eu só conferir. Sim, parece que está tudo certinho. Parece que está tudo ok. Bom, vamos continuar então. Boa sorte. Sempre tenho sorte, cara. Sorte é uma coisa que você pode contar sempre no Dark Souls. Não. Só ver aqui se eu tenho um escudo melhor. Acho que eu não fico pesado se eu carregar esse aqui, né? Eu não fico. Fico um pouco pesado já. Tá bom. Enquanto assim tá bom, vai, vamos, 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 vamos por parte. Tá, eu tô vendo que dá pra ir pra lá, ó, tá vendo? Tem uma gárgula lá. Pra cá não tem nada. Pra cá tem um vidro rachado. Ali. Será que dá? Só não me escorrega e cai, hein. Não, deu certo. Cá estamos. Eita. Tá certo, a gente pode subir. Subir, subir. Hum, vai dar merda aqui, hein. Hum. Tá, eu vou morrer muito aqui. E vou muito morrer aqui. Tem jeito. Tem nem jeito. E aí, vacilão. Tu vai ficar nisso aí mesmo, vacilão? Aí. Não sobrou nem corpo pra contar a história, mas tá bom. Ah, tem mais do isso. Ah, jogo, por que que você faz isso, jogo? É bosta. Tá, sem efeito de... Sem muito efeito de som nem nada, foda-se. Pra quê? Pra quê fazer efeito de som? Ah, tá, você vai tacar bagulho, né? Sabia. A gente resiste. Filho da puta. Ele deu um backstab em mim. Filho da puta. Não morri da queda, morri do backstab. Que divertido. Ah, é. Tá bom, estamos aquecendo, estamos aquecendo. Não sei se esse escudo foi uma bolha pesado. Eu tô pesado. Embora aqui também eu não precisava desse aqui, ó. Posso colocar o do Ravel aqui. Colocar o do Ravel aqui. Ficou com 94. É preciso upar mais uns pontinhos na minha... A minha Endurance ali. Chegar no 25, aí eu vou pra minha vitalidade um pouco. Preciso de um pouco de atenção. E a hora que eu chegar no 40 com a destreza, eu vou pro 30 com os outros. E aí eu vou dar um foco na minha força. Pra chegar pelo menos no 20 com ela. Acho que é um bom caminho. Eu posso encontrar algumas... Builds que vão funcionar com... Escalando com destreza. E... Com destreza e com força. Meu amigo! Claro que tinha que rolar uma queda aleatória, assim. Que o personagem escorrega. Se o personagem tivesse pesado, talvez isso não acontecesse. Talvez. Talvez isso não acontecesse. Só é mais demorado que eu tenho que ficar esperando isso aqui. Subir toda vez. Pra poder descer toda vez. Depois eu tinha que dar uma olhada numa armadura melhor também. É que eu quero ficar... Eu quero ficar leve assim. Mas é duro. Não tem nada aqui, mas pegamos. Esse lugar tem cara que ele vai ser todo de bagulhos estreitos, assim. Pra você andar. Eu acho uma merda. É... Sei lá. Eu não gosto muito quando o Dark Souls faz isso. Bloodborne fez isso algumas vezes também. Tipo, é uma merda. Tá vendo? E o jogo quer, sei lá. Emular um bagulho de plataforma. Meio nada a ver. Tá ligado? Não combina. Caralho. E aí, gente? Matou o cu. A Tana podia ter um pouco mais de alcance, mano. Seria o ideal. Mas ela tá dando bastante dano. Acho que é o suficiente por enquanto. Vamos lá, de novo. Vai, faz sua graça. Meu personagem vai um pouquinho pra trás. Se todo mundo morrer fácil, assim, tá bom. Como eu odeio essas partes, assim, desse jogo. Ai, faz aí um... Eu podia tentar passar correndo, mas acho que vai dar ruim se eu tentar fazer isso. Chega! Vai chegar, não? Tá bom, segura aí. Vai, Torocho. Não! Aí, aí, é foda. Aí, é foda. Eu até reposicionei pra frente pra não acontecer isso e caiu, mesmo assim. Bem frustrante, não? Pois é. Tem umas quedas que eu não curto muito aqui. De forma geral, meio merda, por enquanto, esse lugar aqui. É um Blythe Town bonitinho. Blythe Town ainda é pior, porque você não enxerga e tal, mas... Olha isso. Não tem como ser preciso aqui. Não posso tentar atacar antes, né? De ele pular, assim. Mas facilite. Eu tô sempre deixando pular e bater. Poderia... Vamos lá de novo. Eu queria jogar bastante. Mas nesse ritmo a gente vai jogar só pra passar aqui. Ah. Pois venha. Talvez dê pra gente até cair direto ali. Não tenho certeza, né? Talvez dê. Tá aqui arrombado. E você, hein, cara? Você vai me foder aí, né? Tô sentindo no meu coração. Tá sabendo. Não, vai pra lá. Vai lá. Sai fora. Vai me enfrentar ali de novo, não. Pra quê? Você é tonto? Você é tonto? Por um acaso? Não, dá pra cair ali. E aí não vai ter absolutamente nada, mas dá pra cair ali. Tinha um cara aqui. Não, 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 não. Pera, calma. Devagar. Devagar, cara. Você tá muito emocionado com a sua velocidade de ataque. Calma. Vou pegar uma espada dos caras. Essa espada, se eu não me engano, ali, ela é boa pra destreza, né? Se eu não me engano. Vamos lá pra vir a falecer. Não tem nada aqui. Subir. E passar aqui. Ahn. Ahn. Chegamos do outro lado. Tá bom. Isso tá correto até agora. É, dava pra tocar. Tem algo aqui. Não tem nada aqui? Fui ousado. Ahn, olha aí. A górgula tá ali. Se a gente descer aqui, onde que vai dar? Não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Porra, essa porra. Ahn. 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 Você tá por aqui, né, mena? Ahn. 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 Não vou arriscar. Cacete. Não consegui cortar o rabo, mas tá certo. A gente pegou o escudo e o bagulho aqui. Ahn. Tá aqui. O que é aqui? Foi de onde viemos. Foi. Foi. Foi de onde viemos. A gente tem um caminho reto pra lá. A gente tem um caminho reto pra lá. A gente tem cara de objetivo, tá? Aqui dá pra interagir mais. volta pra cima. Ahn. Não, ele desce mais. Volta pra cima. Não, ele desce mais. Ahn. Tá certo o que que a gente tem aqui Chegamos Cheguemos Vocês é foda né Queria burstar um pouco melhor os caras Vamos atraindo devagar Que se não fudeu Começa Cala aí mano, cala aí Boa Beleza, dá as faquinhas Que eles arremessam E você menor Cola aí Cola aí mano Vem logo Mas é um viado Vai E morreu E morreu Aham Puta Tem gente, muita gente aqui Com calma, com calma sempre Acabou Acabou, calma Esse aqui faleceu Esse aqui faleceu também Esse aqui também Esse aqui também Pensou em dar trabalho Pensou em dar trabalho Mas não deu E você Deve ter um cara aqui atrás Pegamos um cara lá Pegamos uma armadura que a gente não consegue usar Provavelmente Por causa de piso E aqui Examinar Asset Não tem como voltar Pelo visto Pegamos uma humanidade ainda Eu sinto que eu tô indo em algum lugar Que eu não devia Mas tá bom Acho que tem uma fogueira aqui Cara, eu ganhei uma humanidade Eu vou Eu vou meter o louco O que eu ia meter é o louco Por enquanto tá bom E o senhor Olha, vocês Vocês Meus velhos amigos Não abre desse lado Meus velhos amigos Tá Tá Pra cá Só tem pra cá Pra ir Porra, menor Não vai ver na sua cara Não é menor Nem vergonha na cara Cês tem Eita porra O que é você? Ah Tá bom Eita porra Temos um Mago agora Eu matei o culo Rapaz Hum Pegamos o status Mais desgraçado É, já vamos tentar na fogueira Pegamos o status De toxic Que é um inferno Na terra Vamos tentar na fogueira Pra curar já Tem porquê não Tomar cuidado Com esses cidadões Onde que vem os outros dois caras Eles caem Tá Tô sendo muito agressivo Tô menosprezando os caras Tô tomando dano Eu preciso Mais Cauteloso Traindo mais um por vez Ó Fazendo o famoso Thermópilas Não vem pra cá não Né Tá Ah Dá pra subir aqui Dei as costas também Né Eu mereci Cê de quanto que a gente sobe Foda A ideia foi boa Mas a execução nem tanto Vixe, eu tinha um item aqui Que dava pra pegar Aqui ó Pelo que eu vi Né Cuidado Tem um cara aqui Que saco Que saco Ih 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 Ah, parece que eu pedi pra morrer Tá Mas não há mais nada aqui Tá 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 Certo Já foi pra cima Já matou os caras aqui A gente tem que ir pra frente Sentir que isso aqui Ia tentar meter aí pra cá Aqui vai ser chato, hein Puta Puta Ah, tá dando certo por enquanto Na medida do possível tá dando certo Por enquanto as estratégias estão funcionando Tá, agora a gente pode vir pra cá Não dá pra matar na curva Ah, dá pra descer lá em cima Pra gente ir pra cá agora Vamos pra cá, vamos pra cá Oh, desgraça Nada, aqui foi de onde eu vim E a gente pode derrubar isso Tá, tem um bagulho ali Tá, depois só que dá, tá Não é possível que não dê pra saltar ali Não é de verdade possível Sabia Se não me engana, jogo Sei lá o que que era isso Mas eu peguei Aqui como eu disse Dá pra descer Um carinha ali já na espreita Vai seu espreiteiro, sobe aí Muitos sons de ratos Gostaria de matar os ratos com um hit só Me deixaria menos apreensivo Isso não, Mimic Olha aí Pegamos a armadura dos caras E aqui não tem nada, tá Vamos ver a armadura dos caras Vamos ver Pior em defesa física Mas em pós Bleed Curse é melhor Ah, vamos testar, ué Por que não, não é mesmo? Aí a única coisa É que eu posso vir aqui E trocar esse anel Vamos colocar item discovery Eu não sei o que que eles dão aqui Vamos ver Eu não devo tá pesado o suficiente ainda Ah, não tô não Essa armadura é bem levinha Então Ali eu acho que era onde a gente tava E aqui Ah, tem um dragão ali Tá, mas eu não quero enfrentar dragão nenhum agora Tá Tá Ah 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 Há, vemos um item Podemos cair Ali dá pra ir Dá pra subir, dá pra descer Pra descer eu vou tomar um daninho Boos passos Vamos subir primeiro É você menor Pegamos alguma coisa, não sei pra que serve, depois eu vou ler Tá, dá pra gente cair aqui Pra cair aqui Não dá pra acessar ali Orra Eu vou muito morrer se eu cair aqui Eu duro que nem tem como você sair Eu não tenho sim Caralho, eu vou morrer se eu cair aqui Menos que alguém se ofereça aí pra mim, um plan de inatec Cadê você? Você tá aqui Deu certo ainda Sabe Deus como que isso deu certo Mas deu certo Tá, não abre A gente tem o dragão pra enfrentar ainda Chegamos aqui onde eu derrubei o item Vocês me atacam Me atacam Os cara nem espera Ele puxa uma escada É a porta que tava fechada pelo outro lado? Era ela mesmo Brabo Boa É, não falta muito pra upar mais, né? Pra upar mais um Comecei me fudendo Tá, vamos ver qual é desse cara Tá, eles parecem me dar bastante Uh, eles dão bastante Soco A gente se pá consegue um level já mais aqui Nossa Eu precisava de uma lança Eu precisava equipar uma lança de segunda arma e tal Acho que Ela tá aqui um pouco mais longe Seria útil Tá bom, tá dando tudo certo até agora A gente conseguiu um item Toca esse cara aqui Eu tenho o poço Tem esse anexo Tem esse anexo Caraca, tem coisa pra caramba Vem aqui Vem aqui Tá bom Ih Olha o cara bugado ali Vem pra cá, menor Tá, vai ter rolado Ah, ok Ok, meu game me invadiu Vou me curar só por Vem cargo Você menor O que você faz Imagina Ah, fraquinho Fraquinho, fraquinho, fraquinho Bem fraquinho Bem fraquinho Ispiro Ó, um chicote Hum Tá, só dá pra subir por aqui Só tô com 50, cara O cara foi fraquinho, mas me deu muita alma Não tem nada Vamos ver pro outro lado Vai fazer uma magia que eu não tô usando Eu não sei como é que usa Depois tem que dar uma olhada Cara, eu vou recuar Só por causa Dos 50k de seu que eu tô A gente vai explorar aqui Depois de lá e depois reto Vai ser a melhor ordem Pra gente fazer por enquanto Quantos levels? Eu posso 3 levels Um 2 aqui E um aqui Acredito que é assim A gente evolua bem E defesa mais 3 em vitalidade Seria o ideal E aí a gente volta Pra destreza um pouco O farm infinito tá aqui de novo Ah, tem um poço Vamos no poço Vamos no poço Você vai faria, molecada Depois eu farmo vocês Alguém morreu pra caralho Tava bugado Isso Eita porra Eita porra Tá bom Eu falei Alguém morreu pra caralho Aqui, né Tá aí Porque alguém morreu pra caralho Ali A função desse jogo Tava um pouco esquisito, né Não tava com a função de passo Parecia, sei lá Isso aqui Quebrou minha defesa Dá moral mesmo Tá, eu vou no poço E depois a gente dá um rolê Nesses anexos Tá, aqui então Tem esse maluco Para de rolar Pelo menos Um hit Parece que ele tá morrendo Agora eu tenho que ficar esperto Ih Nosco Não, não, não Aí, foda O outro cara Morreu com um hit Esse aí Falou não Pra que que eu vou morrer com um hit Fez só o Seedorf Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não O poço deve ser importante é isso é um lento que que vocês não fode porra é um bug do caramba tá carregado e vem menor graças a Deus eu peguei a vitalidade porque né o cara demora para cair em meu filho não 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 olha Maria e esperar só esse status passar e se eu não dou ela apresenta um pouco mais de defesa física eu acho que eu tô voltando certo certo é para cá tá certo um um Hot Wheels do caralho é um Hot Wheels do caralho E aí 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 Pronto eu tive que banir uns caras aqui Essa espada quebrada Nossa eu vou muito farmar aqueles caras ali depois que puta merda Tá Vem Hot Wizz do caralho Amigo imbecil mano Essa espada Filho da puta Filho que não dá pra enxergar nada também Olha isso Que maluco chato Facilmente você bane Vamos morrer Que isso menor Vamos lá de novo Tem que jogar bastante eu acho que a gente termina pelo menos essa área Eu acho que tem que jogar bastante Eu não precisava de mais defesa física aqui não tem jeito Até que não é ruim isso aqui A defesa física tá fazendo falta Tá 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 Ele não morre com o meu ataque forte, só. Tem que ter parede calça. Faz curva ainda, filha da puta. Como que pode o cara fazer curva ainda? Hum, tá, pegamos um item importante por isso. Deixa eu só ver os anéis que eu tô. Tá sendo muito útil, né? Esse homem, tal do Ravel, é que... Ah, sei lá. Cuidado, puta. Cuidado, puta. Aí eu tomei um combo. Que só adeus na causa esse combo aí. Mas eu peguei a chave. Peguei uma chave que parece importante. Ah, eu vou testar com uma armadura um pouco mais pesada. Vamos ver. Ó, ela não é muito mais pesada. Não, é muito mais pesada, sim. Mas é... 34 é muito peso. 34 é muito peso, de fato. Vamos fazer um teste assim, velho. Esqueci de sair do Belém. Essa roupa, ela é estilosa, pelo menos. Essa roupa, pelo menos, ela é bem estilosa. Bem. É um jeito fácil de matar esse cara, sabe? É... Eu já não tome esse Tagger. Isso já é bem interessante. Nossa, mas a durabilidade deve estar uma aberta. Aí eu trollei também. Eu fui pro canto atrair todo mundo. Aí eu pedi pra morrer, basicamente. Só por não tomar esse Tagger, acho que já vale a pena. Não é foda. Como eu tô acostumado. Ela não carrega. Ai, carrega. Ai, que hot use do caralho. Que sorte da nice. Seu hot use. Caralho. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Tenho que ir zigue-zagueando. Tenho que ir zigue-zagueando. Não, 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 não. Ai, eu... Como que eu mato esses caras fácil? Tem que ter um jeito, mano. Não, não é possível. Ah, depois de não. Olha ali, se deve ter um jeito fácil de matar. Eu que não sei. Tá, a gente pegou uma chave. Que deve dar pra usar por aqui. Que filho da puta. Eles tacam o bagulho, tá? Vai ficar limpando ele todas as vezes. Vai ficar limpando ele todas as vezes. Que filho da puta. Olha isso, mano. Doadaço, mano. Doadaço, mano. Eu tenho que pensar uma estratégia aqui. Vamos usar o leite. Vem. Ah, senhor Hot Wheels. Pega, pega. É claro que o fio... É claro que ia tentar. É claro que ia ter um maluco ali. Só aguardando. Só esperando o melhor momento. Tem jeito. Olha que tem muito. Que da puta. Bagulho estrategicamente colocado pra gente deixar. Não, deve dar pra dar parry nesse cara. O que é? Não, deve dar pra dar para. Não, não deve dar prazer. Obrigado. Bate. Cuida da puta Ah, é tão perto De sair desse inferno Tão perto de sair desse inferno Que lugarzinho, mano Você vai devagar, você não passa Você vai correndo, você não passa Você não passa Talvez pelo menos eu tenho que pensar assim Que foda que eu tenho que matar esse cara Senão ele vai me foder Já me fodeu Filho da puta Ah lá Eu falei que esse filho da puta ia me foder Olha isso Ah tá Não Todos eles Veio todo mundo Puta que pariu Aí você tá me tirando Aí vocês estão me tirando Bastante já Quem que teve essa ideia amaldiçoada Quem teve a ideia amaldiçoada desse cara Aí ele vai Ele abre lá Aí nada para Nada para o cara Perdi Tenha paciência Tenha paciência Vamos Vamos pular esse aqui Foda-se Aquele lugar visitors iin Minha Verir Adidas Minha 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 Deus, não sei onde vai dar isso aqui Nossa, se eu soubesse, eu tinha descido por aqui Não, se eu soubesse, eu tinha vindo por aqui Era muito O problema é que você agra muito Queria saber quantos tinha aqui Mas é Ah, como eu queria saber disso aqui antes Tudo lá Polícia E você, mano O brilho também que tá isso aqui Não dá nem pra te enxergar Tem mais alguém aqui? Não Parece que não E o que que isso aqui faz? Eu já tô pistola Os 23, 24 mil alma Que a gente perdeu Já Tá, que era o objetivo Tinha que vir pra cá Acho que o que eu ia falar Sobrou da direita E matar o dragão Eu vou farmar esses caras Me vei Ví milli Eu sei uar Abrê Aqui Aqui É Aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapieira nova. Rapieiras acho que são boas armas. Vamos lá. Eu fudei. Talvez eu precise. Cacete. Cacete. Como que eu vou? Tô. 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 Se pá Tinha um bagulho ali que Se pá tinha um bagulho ali que Esse cara Podia só morrer Ah Acho que é um minuto de dois leves lá Foda Foda, tá faltando coisa pra eu explorar não Tipo ali a gente não chegou Ó, tem que ser pra cá Tem que ser pra cá Aqui A gente tem esse lugar desgraçado, tá A gente tem esse lugar desgraçado Ah, a gente não viu o que tinha pra cá O que tinha pra cá? Um milhão de caras Um milhão de caras Um milhão das Tem alguma coisa, entendi. Tô aqui, cara. Tô aqui, cara. Tô aqui, cara. Óbvio. Mas ainda falta... Como que a gente... Vai ali. Será que... Não pode ser pra cá, mas aqui eu não vim. Bom, se... Só pode ser pra cá, porque eu não vim aqui. Que que tem ali? Ai... Gold coin, né? Tá. Pra cá não tem na... Ah... Ah, pra cá a gente não tô... Ah não, porra. Tô perdidaço já. Como que eu chego ali? Foda aqui que eu vou ficar toxic de novo. Ah... 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 Parece que tem algo para acessar por aqui. Porque ali é o dragão, é o senhor dragão. Aqui a gente só precisa dar uma olhada ali. Ali a gente só precisa dar uma olhada ali. Eu não consegui rolar. Aqui para lá, para lá a nevoa, tá? Acho que a gente não tinha vindo aqui. Para cá o dragão de novo. Põe maluco. Tá, deve dar problema estar ali. Caralho, que lugarzinho também. Para ficar perdido. Caralho, que lugarzinho. Com certeza que estou esquecendo algum atalho. Alguma coisa, porque não tem sentido. Para ficar perdido. Para ficar perdido. Muito obrigado, por favor. Por favor. Com licença mas para ficar aqui. suficiente respecto-a? O que é isso? O que é isso? Nossa, 17 mil soldiers. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara tá acabando minha criatividade, da onde a gente pode ir? Real. 100 mil perder. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí a gente mata o dragão e prossegue. Ah, já vou sentar, foda-se. Vamos tentar o dragão. Depois eu farmo vocês, qualquer coisa. Tem tempo ruim não. Mas eu ainda sinto que eu tô esquecendo. Nossa, eu derrubei o bagulho e não peguei, né? Tá, peraí. Eu vou deixar essa alma passar fria aqui. Porra, coxa. Cadê que eu peguei? Cadê? E aí a gente pode sentar aqui. Quanto que falta pra upar? 18. Vamos ver se o dragão é muito difícil. O dragão é muito, muito difícil. Vamos lá, senhor dragão. Morri. Tá, ainda não morri, mas quase. Fica esperto. Só me prende pra ele. Tá, ainda não me prende pra ele. Vamos lá. Isso. Está bom. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, dá pra... pouquinho, pouquinho. Prega uma esquerda. Ainda sinto que eu tô esquecendo de explorar alguma coisa, mas eu não sei dizer o quê. Ali, por exemplo, ó. Não, ali eu já fui. Nossa, eu caí no pior lugar possível pra isso cair. Merda. Vou voltar pelo pior. Pior lugar pra voltar. Horroroso. Verdadeira merda pra voltar daqui. Nossa, aí, foda. Ah, meu querido. Meu querido. Meu querido. Revoltante, às vezes. Revoltante, às vezes. Tá, vou tentar voltar. E pelo caminho que eu voltei aqui. Tá, o dragão não volta, né? O dragão não volta, né? Tem que parar. Tem que parar. Nunca mais cair ali, ó. Porque ali é o pior lugar pra voltar. Horroroso. Aí, aqui é a mesma coisa que eu caí no inferno. Pelo menos minha arma até aqui. Tá, deixa eu passar. Eu não quero treta. Eu não quero treta. Eu não quero treta. Se tá, eu não quero treta aqui. Tá. Já vamos calcular. É uma vez quinta e seis. Já agora a gente pode voltar para as destrezas. Um pouco. Tá chegando no 40 Vou aprender até 35 Talvez Talvez Depois eu vou conferir ali de novo Mas por hora vamos pra cá Mas de novo Depois eu vou conferir ali de novo É isso É isso É isso Entendi Entendi, Arapuco, que você tenta montar Vem Vamo É, não é Moscando Deu certo, hein Quem diria Um cara de boss O que foi? Quem és tu? Um de nós, tu não és. Se tu has misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. Se tu seekest eye, thine desires shall be requited not. Thou must return it whence thou king. This land is peaceful, its inhabitants kind. I beg of thee, plunge down from the plank and hurry home. Ah, a gente pode não lutar... Oh, ela tem uma cauda, tá, tá. A gente pode não lutar, mas ela tem uma cauda. Você tem uma cauda? Dá pra arrancar. Eu expectei muito de você, né? Hum... Ah, cadê você? Ah, eu posso pegar aqui. Ah, porque tem uma adaga. Hum... Hum... Não sei se a gente devia ter matado ela, mas eu matei. derrote a Priscila Mestiz. Assorbedora de vidas. 30k de almas. E aqui deve ser a saída também, mas eu vou voltar. Eu ainda sinto que eu tô esquecendo algo. Pô, primeiro boss que eu derreto na primeira, né? E aí a gente pegou uma faquinha dela pra gente testar. É uma arma boa de destreza, talvez. Nossa, é uma arma muito boa de destreza. Ela escala muito com destreza. Tá, depois eu vou... Eu vou dar uma testada. Hum... Se eu não morrer aqui, né? Eu vou botar um level. Ah, mas falta pouquinho. Vou botar outro. Tá. Ainda mais... Dá um pouco mais de dano. Vou chegar até o 40, porque aqui tá bom. Vou chegar até o 40 aqui, tá bom. Ah, agora eu vou armar todo mundo, pô. Desчappos de dano. Muito legal. Não, não, não. Não, não vou parar de dar apoiochi. Eu, eu tô Cano. Ah, réus. Não, não. Ele estava competindo pelo banho. Ah, agora eu devo encontrar cinco bal kit. é um escudinho, uma lança, nada de mais, nada de mais beleza, chegando em 40 de destreza, acho que a gente quase termina a nossa build um o que é isso? os caras esquivam ele é 14 deixa eu dar uma olhada melhor pra cá e nada também e pra cá ainda sinto que eu to esquecendo algo aqui a gente vem a gente não a gente consegue subir ali só que não adianta se jogar aqui uma fora só tem um banco ali ali a gente pode acessar por lá e aí e aí e aí e aí e aí não e aí e aí e aí e aí acho que a gente explora tudo aqui Ah, só por causa disso eu vou pegar mais um level aqui, foda-se. Só por causa disso eu vou pegar mais um level com esses caras. Ah, só por causa disso eu vou pegar mais um level aqui. Nem sei quanto que falta para o próximo level, mas acho que é uma vez que vem aqui, pega. Deixa eu ver. Mais uma vez eu não sei não, porque é 20 mil. Vamos pegar mais um level assim, velho. Vamos pegar mais um level assim, velho. Não custa nada. Vamos pegar mais um level. Vamos pegar mais um level. Vamos pegar mais um level. não é que deu mais um level mesmo não é que deu o level a mais mesmo quase level 60 já também o 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 e tenta fazer em rascar vamos de novo para acostumar com a minha armadura lenta eu não estou acostumado direito não talvez para explorar lá eu volte o normal dá para formar coisa aqui talvez lá no coisa eu já vou voltar para a minha armadura normal mais leve não precisa de tanta defesa física assim também dá para tancar o que eu vou voltar? a gente já está na casa a gente já está trabalhando o que não é? é o que eu fiz? o que eu fiz? o que eu fiz? ele está na casa o filho da tem que ter um cara tem que ter um cara desse eu vou ver o que que é melhor ainda que eu não tenho certeza tá matando um pouco mais rápido E aí e aí o cadê pendendo safado e ser uma dura não é muito boa não E aí 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 o boda eu acho que é mais uma fogueira mais um carinha irá falecer eu falei o cara não vai falecer e aí aspeta e aí 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 tanto humanidade que eu vou vou gastar e aí 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 as armaduras aqui que a gente precisa acertar isso. Essa armadura de Velka é boa? Velka. Velka. Parece ok. Vamos ver meu peso. Tá bom. Acho que eu consigo usar o tranel. E agora que eu não preciso de outro anel. Tem outro anel muito útil também, não? Tá, então tem só um caminho agora subindo, beleza? Já sabemos pra onde ir. Eu vou ajeitar aqui um pouquinho só. Tá. Dá uns caras ali. Tem esses caras aqui e vêm por vez. Filho da puta. Ah, era pra vir um por vez, né? Não era pra vir os dois assim. É foda. Nossa, o que que... Ali não foi de onde eu vim. Ah, não. Foi sim. Foi de onde eu vim sim. Vim. Super bem. E jogo dá. Vem, senhor, vem. Vem. Vamos. Assim, né, jovem? Menos um. Foi triste essa. Trolei. Aí eu fui muito. Ganancioso no ataque. Muita sede ao pote caralho bugou. Essa espada eu preciso dar três ataques nela sempre, porque ela dá bleed. E ela é onde vem o grosso do dano dela. E sempre o meu cachorro quer aparecer. Tá, tem cara de atalho. Ponte pra lá, ponte pra cá. Tá, não. Parece pra cá. Vem um por vez, vem. Vem. Só busquei pra caralho. Não, três ataques. Três ataques e falece. Tá bom. Então vem. O cara aqui. A escada que eu vou fazer aqui. Meu Deus. Tá, dá pra descer por aqui. E tem aqui. Aqui não faz nada, tá? Estão só descendo. Bastante alma, né? Tem um cara ali que a gente já tá vendo. Tem outro aqui também, sabe? Cacete. Tem um cara atirando também. A porra. A porra. Caralho. Caralho, mena, ó. Que isso. Tira a sorcery. Caralho, como que eu vou passar aqui? Pra lá não. Caralho. Ah. Empurra pra porra. Empurra e não é pouco. Que empurra. Não é pouquinho que empurra, f... Que merda. Não é pouquinho que empurra, f... Não é pouquinho que empurra. Subir tudo de novo. Não preciso matar. Eu não preciso matar tudo de novo, mas... Vai ser chato de chegar, vai ser. Vai ser. Vai ser. O sorcery, mas eu não tenho sorcery. Eu tenho magia. Vou pensar o que que eu vou fazer. É, eu quero treta não. Falou, tá. Nem com os senhores eu quero treta. Filho da puta. Os caras atacam a lança ainda. Morri. Morri. Não tem nem como, olha. Não dá. Sem condições. Morri. Não tem como, olha. Todo mundo tem mais tempo. Vá ser jogado. Coloque a jogada. Não tem como, olha. Vamos pegar o que, olha. Oh, estou jogando um Assassin's Creed 3, hein? Olha aqui, ali eu não sei o que fazer também Porque se eu for pra um lado, o outro atira Não sei não exatamente o que dá pra gente fazer A gente enfrentar o senhor não O senhor é um filho da puta, o senhor Caralho, certo Mas aí também Cometeu suicídio Drama Os carinha mais se mata do que Não sei o que, mas tá bom Isso era o senhor Dois e treta Tá bom, entendi 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 que vocês não vão me dar Vamos cometer o suicídio Eu quase cometi também Tá, e aqui a gente Tá, pra lá não tem nada Se for pra ter Pra direita Se for pra passar por eles Tem que ser pela direita Boa Ah, não vou matar aquele cara lá não Depois eu pego eles Se for preciso Hope ahead Safe zone É, não confio Já vou Pender pesa já Ok, então ele ajuda Você realmente é Foda-se de conversar comigo Se eu não sabia melhor Eu acho que você tinha Sentimentos para mim Oh, não Dimi Pretenda que você não ouviu isso Foda-se de conversar com o que eu não vou acender Foda-se de conversar com o que eu não vou acender ainda não Vamos, vamos, vamos explorar Os cara nem humano, né? Os cara nem humano, né? Não tem nada que tem outro cara desse Agora eu tô um pouco mais treinado contra eles Só um pouco mais Só um pouco mais Muito, não Então a gente pode subir Antes de subir Vamos vir pra cá Ouço sons esquisitos Tá, não abre desse lado Ah, que lugar é esse? Tava correto Vergem escuro demais Vai ter muito Mimic aqui Ah, essa roupa do 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 Ravel Não vou usar, mas Desinteressante Ah, tá até respirando Morre, filho da puta O Cult Club Só isso Era só um lugar pra ele Tá bom Tá certo Então aqui tá trancado E a gente só pode Tá, vamos subir então Esse cara aqui fica tonto Ah, é outro Caralho É fora Caralho O cara aqui é uma bica Silvercoin Fico com a sensação Que talvez desse pra derrubar aquilo ali Estranho Olha, senhor Esses cavaleiros Eram uma dor de cabeça No começo Agora Um parry Esse bicho de novo É ele que tá fazendo barulho É outro Outro, mano Caralho, gente Não sei como é que ele vai conseguir escapar Mas eu consigo Gol do cão Era o senhor O senhor tá atirando flecha Era Então vem, na moral Quer dizer, não sei se era o senhor Não Onde está o sol? Olha o ceboludo ali Dá pra explorar pelo outro lado Então Tá Tem algum jeito Então Tá Olha o cheboludo ali Lá Tem algum jeito Ele Já Eletra Certo 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 Tem uma coisa aqui? Não. Vamos ver, gente. Vem. Vem você primeiro. Filho da puta. Tá, dá pra explorar por ali. Ah, se você vai ficar fazendo isso, você vai tomar, mano. Limpou muito, parceiro. Se você quer apelar, eu apelo pra você também. O senhor quer apelar, eu apelo contra o senhor também. Hum, o que pode ser feito. Ah, deixe-me pensar. O que você foi apelado por a SILVER NIGHT? Ah, não se desculpe. É o fato de vanguardista como você e eu. Eu vou pensar em algo. Se você for apelar isso juntos. Ok, ele quer se livrar dos caras. Hum. Hum. Filho da puta. Não esperava, porque três aqui. Essa me pegou despreguindo. Vamos aqui. Vamos lá. Ai. Vamos logo. a calma calma filho da puta e eu vou morrer sabia que ia rolar uma dessa essa é muito triste, muito triste o que é isso aqui, nossa, é duro que era aquela porta ali, a gente ia abrir aquela porta só que eu fui menosprezar os caras que eu tava acertando todos os parrares, agora eu morri pra ele porque eu não conseguia acertar um parra nem pronto, nem pode continuar subindo os caras daqui tome fica só o senhor não sei aqui que eu fui, acho que não pelo menos agora eu vou com mais item de cura, eu acho vem vem logo se eu basta lá um de cada vez não, filho da puta, não era isso que eu queria que eu fizesse eu fiz isso aqui é difícil defender tá, eu não posso gastar muito item de cura, porque tem 3, cara pra enfrentar não posso gastar muitos itens olá, Lorde Ceboludo oi agora que eu queria que você matasse o Lorde Ceboludo, né, seu safado não é droga filho da puta ainda tá caminhando então só não moscar só não moscar só não moscar que dá certo o Lorde Ceboludo ficou olhando, né é ah, então vem vamos lutar com o espaço então vem vem com o espaço, vem seu safado É só falta o senhor. Boa, sem graça pra cima de mim. Boa, sem graça. Bom, vamos lá. Boa. Boa. O que está no seu... Espera. Você derrotou esses monstros? Fantástico! Eu estou salvado! Esta noite de Catarina, aqui comenta-me. Pegue isto como um token da minha gratidão. Mas se acertar. Galantia entende grandes riscos. Da próxima vez, dê-me uma chance de chegar com um plano. Ok, fizemos a quest dele. Mas se acertar. Da próxima vez... A gente pode seguir lá em cima. Mas eu vou sentar na fogueira. Porque eu estou com um dos fresques já. Tem um level aqui, não? Não, 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 não. Não, 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 não. Level 60 já. Será que eu tenho? Só assim tá bom. Mais um safado aqui. Vou te matar só pelo desencargo de consciência. Agora a gente pode acessar o Lord Ceboludo aqui. Nossa, não disse que respawnou. Claro que respawnou. Algo me disse que o Senhor também vai me dar problema se eu não te matar. Se eu não matar o Senhor, acho que eu não disse que vou ter problemas. Nossa, é difícil dar backstab nesse cara. Bem difícil dar backstab nele. Não sei se ele é mais rápido, sei lá. Tinha errado o tempo do repost. Um. Um. errei pra caralho ainda errei não foi pouco tempo não caralho eu gastei muito estes flasques eu acho Tá ali? Errei pra caralho Eu já tô com zero já e que tem aqui. Vamos ver primeiro o que que tem. Tem aquele cara chato. Não tem nenhum atalho. E eu. Tá um monte de cara gigante ali. Se eu subir. Não dá pra enxugar nada. Caralho. Caralho, que bagulho de labiríntico que ficou agora. Opa, ouço os sons. Opa, ouço os sons com os meus ouvidos. O que é o sol? O senhor tá fazendo aqui, senhor. Quem é você? Opa, tem um baú ali atrás, ó. Opa, tem um baú ali atrás, ó. Hum, dá pra gente. Lightning Shigatana, ok. Chaos Blade. Eu acho que isso aqui é... Não sei, tem que dar uma olhada aqui que isso aqui faz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? tem um bagulho ali, ó. Tem um baú aqui. Não. Não quero bater em você, mano. Ah, cara. Tá, eu vou ter que acender, eu tenho pouca. Tenho poucas das flasks, tá ligado? Aqui a gente tem um atalho, vamos já abrir ele, vai. É aquele atalho lá. Olha a Arapuca. Olha a Arapuca montada aqui. Vem. Não assim. Tá, mas então agora fica mais fácil eu voltar pra cá. Não preciso me arriscar tanto. Eu já tenho um atalho aqui, ó. Eu posso... Eu posso, ao invés de tentar passar por lá, eu posso vir aqui, descer... Não é fácil, né? Olha aí, aqui eu já venho com 10, né? Nossa. Não precisa nem acender aquela lá, meu. Até melhor. É até melhor que não desce ainda. Deixa eu ver se tá online certinho ainda. Veja se ainda estamos online bonitinho. Aparentemente estamos. Aparentemente estamos. Hoje a gente jogou bastante. E não era aqui que eu queria vir. Que susto. 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 E não era aqui. É mais? Não, pera, 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 para, para, para tudo. Diria o João Kleber para, 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 para tudo. Tem que descer outra. Desce mais um. Aqui, vai dar no Pentendor lá. Ali é o Pentendor, aqui não tem nada. Ah, tá. Porque é aqui. É aqui que temos que ir. Bom, já já a gente pega as almas para. Para ocupar mais um level. Tchau. 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 Era pra ter dado o plan de Inatec, mas não funcionou. Porém, não rolou. Pelo menos a gente morreu logo aí. Quando a gente morreu, é fácil voltar. Agora que a gente pegou o atalho ali, é uma mão na roda aquele atalho. Cara, se você quiser me enfrentar, você vai ter que sair daí sozinho. Não saiu. Não saiu, não saiu. Não saiu, não saiu. Tem que cair tudo de novo. Depois eu tenho que dar uma olhada no que essa Chaos Blade faz. Que dá pra upar a calma da Quileg na minha alma pro Katana. E não parece Chaos Blade. Não parece um nome. Um nome. Que pareça bom pra mim também. Caraca, metade da vida vai embora. Mais um dano pra upar mais um nível. Pra cá parece ser meio treta pra ir por enquanto. Vamos pra cá. A gente deixou uns bagulho aqui. Tá vendo lá, ó. Aqui. Ah, aqui dá pra descer Ah, tá, beleza Beleza, 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 beleza Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha, maravilha Maravilha Hum, armadura dos caras aí Vamos Foi bom vir pra cá, foi bom Aqui, ó, a fogueira Acho que é, hein Aqui é fogueirudo, olha aí Aí achei um atalho que adianta a vida também Não precisa de mais mil, dá pra matar o cara aqui de novo e já upar Caralho Vai 40 de destreza, acho que era um planejado Planejado E a gente volta pra Endurance pra tentar chegar 30, 35 e aí depois eu vou pra Strength Qualquer coisa, alguma força Mais 40 de destreza que era o objetivo Chegamos também Câmera Não passa na porta, passa Tá, calma 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 Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma Calma Pula a armadura deles, vai Acho que é pesado, né Parece bem pesado É tão pesado contra outra Que falta que eu tava usando Preciso de mais Endurance 32, ó Mais defesa mágica, pelo menos Continua daquele jeitão Continua daquele jeitão É foda Hum, trolei Caralho, trolei pra caralho Ó, pera, 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 calma, 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 calma aí Eu vou apelar pra cima de você tio Ok. Aguanta pouco. Mesmo item de sempre. É, mas não é possível que ele não... Eu só tava aqui porque seria legal. Eu só tava aqui porque seria legal. Tchau, tchau. Foda. Dá pra descer, mas descer não parece o caminho mais... Mais calmo, descer aqui de uma vez. E a gente já caiu. Vem. 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 Vá, pois. Vem. Vai ser foda. Vem. Olho negro. Que olho negro, jovem? O que é isso? Mara que não tem aberto. Caraca, pegou ainda. Tomara que eu não tenha aberto para os caras virem aqui, mas não. Não, não. Não foi isso que rolou, não. O que é isso? Nossa, sorte que a minha defesa mágica é boa. Deixa eu... Caralho. Ah, ele cura também. Ah, ele cura também. Caralho. Filho da puta, mano. É boss aqui, né? Caralho. Caraca. Imaginei. Para cá, para onde eu não resolvi descer, tem alguma coisa? Não tem. Tá, então faz o seguinte. Gente, já que eu abri aqui, eu vou vir lá de baixo que eu venho com 10 Estus Flasks. Mas é da hora. Vai vir os dois, mano. Na moralzinha vai vir os dois. Boa, caramba. Isso. Vou voltar para cá e convidar os Estus Flasks que vai melhor. Vamos lá. Vamos lá. Não. Caraca. 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 Vamos usar um item aqui, vai pra gente fazer o parque, porque a gente vai lá naquele boss, vamos lá. Vamos usar um. Quase isso que a gente precisava. Beleza, level 62. Beleza, vamos dar uma olhada lá no boss, então. Dá uma olhada no boss, então. Só pra gente fechar, se a gente matar, matou. Mas eu não tenho muito mais tempo hoje, não. Não, 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 não. Esses caras estão aqui, só pra atrapalhar. Não, 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 não. Ok. Ok. É, dois. Eita porra. Não dá nem. É, eles não dão nem tempo de curar nem nada. Duro. Tá, dano e eu tiro. Preciso só ter calma. Uh, pulo no saio. Hum. É, nesse ponto da luta eu tô trollando. O mais ameaçador é o grandão, porque eu não tenho muita defesa contra ele. Caralho, pegou. E aí, mano, beleza? Não deu tempo. Peraí que tá ruim de caco. Ah, morri. eu tô gravando. Falta. Eu falha, assim, muito obrigado pelo follow. No caminho. Castro Léo. Ah, eu vou tentar mais uma rei só. Ah, eu vou tentar mesmo. Mais uma vez. E aí eu tinha imaginado Que eu ia matar o pequeno primeiro Eu tinha imaginado Que ia ser essa ideia mesmo Mas eu mosquei muito no comecinho da luta Que eu tava tentando pegar o Os movimentações Pelo menos eu tô dando bastante dano, eu acho Pelo menos eu acho que eu tô dando uma quantidade razoável de dano Eu tô usando a Ushigatana Ela tá mais 10 Eu poderia ir pra lá pra cá Os blades lá, mas eu não Não sei, eu preciso ver primeiro O que que faz isso Mas eu tô usando a Ushigatana Mas não tem nenhuma outra arma também upada Teria que upar uma outra O porra O que é isso? Eu tinha um cara que me ajudou a pegar o Ushigatana Eu não sabia também onde ficava não Eu errei a esquiva Não, não pode travar a mira não É verdade né, as duas mãos acho que vai ser mais útil Eu não consegui afastar um do outro Eu não sei o suficiente Caralho, o cara Bem ruim essa Essa foi bem ruim Acho que eu tenho tempo só pra mais uma tentativa Vamos lá Vamos ver quanto de dano eu dou com as duas mãos O que nem você falou É verdade né Escudo não vai servir pra muita coisa nessa luta parece Hum 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 É, eu varia Eu já tô meio cansado também Por isso que eu tô errando também mais Mas de fato eu tô errando muito esquiva Eu tô principalmente com bastante dificuldade de saber na hora de punir os Os inimigos Eu tô com muito Bloodborne na cabeça Aí eu quero ser agressivo Tem Mistrap Pra cá Vai ter o cara me atirando dali Pra cá Que deu certo Que deu certo Acho que ele ia vir mais pra frente Agora ele veio Tá Vem você então Não, não vai dar tempo É, dá bastante dano com as duas mãos já Um trava no outro Vem Vem Vem, vem Pula 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 Pra se afastar Do outro Agora ele pula Aí Aí ainda Vem pro lado errado Ainda Morri Morri ainda não Vem 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 Vem, vem, vem Diga 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 enquanto eu consigo olhar o chat Conheço Conheço Já era Conheço Já peguei o set dele também Já peguei o set dele também Eu acho que eu não sei se vai ter algo que me ajude nessa luta Esse aqui talvez seja melhor Mas eu não sei se Deixa eu ver se eu fico muito pesado Não, não fico, beleza Fico mais defesa de raio e Tá Tá Bom, beleza Cara, você acabou de chegar Mas eu vou ter que Vou ter que encerrar já Beleza? Acabou meu tempo por hoje Pelo menos por agora Ainda tem que tomar banho ainda Ainda tem que jantar Senão depois eu fico quebrado Pra trabalhar mesmo Beleza? Mas valeu aí por ter acompanhado Um pouquinho Por ter me ajudado já A dica das duas mãos De fato Ajudou bastante De fato Dá bem mais dano E não faz sentido Escudo nessa luta Eu não sei se amanhã eu vou fazer live Por causa do evento do Playstation Que eu devo assistir Preciso ter motivos Pra Pra comprar Mas por ter comprado esse videogame Então eu vou assistir É Aí amanhã eu não sei se eu faço live Mas na sexta eu devo fazer No sábado eu devo fazer A ideia é zerar todos os Dark Souls Ant De Elden Ring Streamar Elden Ring também Se sobrar tempo eu jogo Bloodborne de novo Bloodborne eu já terminei Bloodborne Secret eu já terminei Se sobrar tempo eu até jogo os dois Mas Eu acho que não vai sobrar tempo não São jogos meio longos E eu não estou conseguindo Ter tanto tempo assim Beleza? Bom Então é isso Obrigado aí pelas dicas Obrigado por ter acompanhado E Até a próxima Muito boa noite Tchau tchau Fui